Oi galerinha do canal, meu nome é Ivanildo, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como germinar semente de pinha, para você ter um pé de pinha como esse aí, produzindo aí na sua casa ela é plantada em vaso, estou aqui com a Manu, não é Manu? Oi gente! Oi gente, para você germinar a semente da pinha é muito fácil nós vamos estar mostrando hoje para vocês, só que para mostrar aqui para vocês nós vamos estar colhendo uma pinha madura que tem ali no outro pé, para nós mostrarmos, então vamos colher a pinha aqui, a pinha como vocês podem ver ela produz em vaso pequenininho, isso é um vaso de 10 litros, é um balde, tem duas pinhas produzindo e aqui eu tenho outro pé de pinha, um vaso maior, tem várias outras pinhas nela, tem essa pinha aqui que está madura eu vou estar colhendo ela aqui, para mostrar para vocês como plantar eu amo pinha, pinha é uma delícia né Ju? tem outras pinhas aqui, depois nós vamos estar colhendo elas, vamos mostrar como plantar essa pinha então vamos lá, vamos mostrar como germinar a pinha né Ju? então nós já abrimos a nossa pinha aqui, a Júlia já está ali provando humm, está docinha Oi gente, a pinha é um tipo de frutífera que você não precisa fazer muda através de enxerto para ela produzir rápido você pode plantar ela através da semente, porque ela vai produzir muito rápido ela vai produzir de 8 a 1 ano, ela está produzindo, não precisa ser muda enxertada é uma planta que produz muito rápido mesmo para você estar germinando a semente da pinha, é muito fácil, vocês vão usar uma terra comum é uma terra de quintal, não precisa colocar adubo o importante aqui na germinação da pinha, é você usar a semente depois que você não precisa guardar ela porque se você guardar a taxa de germinação vai ser menor, ela acaba prodescendo então você for tirando a semente da pinha, você comeu a pinha, você pega a semente e já põe direto na terra você pode pôr aqui com 1 centímetro de fundura aí você vai manter essa terra sempre úmida ela vai germinar bastante rápido você vai manter isso aqui no local que pegue sol, um pouco de sol e vai manter essa terra sempre úmida aí depois de 8 meses a 1 ano, você vai manter pé de pinha produzindo aí na sua casa igual a este agora eu vou mostrar para vocês umas mudas que eu já tinha feito olha gente, essas mudas aqui faz mais ou menos 6 meses que eu fiz elas acho que daqui a uns 4 meses, de 3 a 4 meses ela já começa a produzir a pinha é ótima para ser plantada através da semente não precisa fazer enxertia em pé de pinha dá bastante rápido a Manuzinha está ali tirando meus cajamangas né Manu a Ju está aqui com o mentinha hum, delícia, está docinha olha a Manuzinha que está aprontando aqui Manu está de cajamangas aqui plantadas em vasa então é isso gente, é bem simples plantar a pinha a Ju adora pinha né Ju mas essa aqui está docinha a Manuzinha está ali destruindo tudo né Manu tirando pimenta se a pimenta biquinho ela não arde guiaba os guiabos, os guiabos estão bastante produtivos aqui também goiaba está holandesa a pitaia a amora então é isso né Ju foi mais uma colheita aqui no quintal ensinamos como germinar a semente de pinha e deixa seu like e se inscreva no canal wow Tchau!